Zarapeiro e Vanda Forrocheira Toda vez que você passa, meu bem Meu sangue ferve na ceia Pelas curvas do seu corpo, dirijo com atenção Pra ver se acho uma vaga dentro do seu coração Estou conduzindo amor pelas vias da paixão Estou conduzindo amor pelas vias da paixão Zarapeiro e Vanda Forrocheira A diferença do forro Eita menina linda Do corpinho de sereia Toda vez que você passa, meu bem Meu sangue ferve na ceia Toda vez que você passa, meu bem Meu sangue ferve nas leias Ela é muito bonita, faz de mim o que bem quer Não há homem que resista o charme dessa mulher Faço tudo e muito mais se essa mulher me quiser Faço tudo e muito mais se essa mulher me quiser Eita menina linda Do corpinho de sereia Do corpinho de sereia Ela é muito bonita, faz de mim o que bem quer Não há homem que resista o charme dessa mulher Faço tudo e muito mais se essa mulher me quiser Faço tudo e muito mais se essa mulher me quiser Faço tudo e muito mais se essa mulher me quiser Faço tudo e muito mais se essa mulher me quiser Venha você de onde vier Não sei você quem é, pode vir de uma boa Só tô querendo dizer pra você Que o meu nome é Zé, que não se engana à toa Saí da roça e estou na cidade Nada me impede a minha travessia Estou aqui, mas é pra lá que eu vou Sigo com muito amor, porque Jesus me guia Estou aqui, mas é pra lá que eu vou Sigo com muito amor, porque Jesus me guia Venha você de onde vier Não sei você quem é, pode vir de uma boa Só tô querendo dizer pra você Que o meu nome é Zé, que não se engana à toa Saí da roça e estou na cidade Nada me impede a minha travessia Estou aqui, mas é pra lá que eu vou Sigo com muito amor, porque Jesus me guia Estou aqui, mas é pra lá que eu vou Sigo com muito amor, porque Jesus me guia Segura tua onda, vai navegar no teu mar Eu ando pelo chão, não tenho asas pra voar Essa é minha verdade, não me deixo enganar Não se pode falar muito, chega de blá 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 Segura tua onda, vai navegar no teu mar Eu ando pelo chão, não tenho asas pra voar Essa é minha verdade, não me deixo enganar Não se pode falar muito, chega de blá 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 Sabeiro e banda com a Rocheque Vem a você de onde vim é, não sei você quem é Pode vir de uma boa Só tô querendo dizer pra você Que o meu nome é Zé, que não se engana à toa Saí da roça, estou na cidade Nada me impede a minha travessia Estou aqui, mas é pra lá que eu vou Sigo com muito amor, porque Jesus me guia Estou aqui, mas é pra lá que eu vou Sigo com muito amor, porque Jesus me guia Vem a você de onde vim é, não sei você quem é Pode vir de uma boa Só tô querendo dizer pra você Que o meu nome é Zé, que não se engana à toa Saí da roça, estou na cidade Nada me impede a minha travessia Estou aqui, mas é pra lá que eu vou Sigo com muito amor, porque Jesus me guia Estou aqui, mas é pra lá que eu vou Sigo com muito amor, porque Jesus me guia Segura tua onda, vai navegar no teu mar Eu ando pelo chão, não tenho asas pra voar Essa é minha verdade, não me deixo enganar Não se pode falar muito, chega de blá 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 Segura tua onda, vai navegar no teu mar Eu ando pelo chão, não tenho asas pra voar Essa é minha verdade, não me deixo enganar Não se pode falar muito, chega de blá 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 Eu ando pelo chão, não tenho asas pra voar Ai, Dalila, minha querida No fim do meu coração Acabou com minhas forças Partiu para bem distante Me deixou na solidão Acabou com minhas forças Partiu para bem distante Me deixou na solidão Ai, Dalila, se eu pudesse Ser forte que nem você Me rendia em teus encantos Me jogava entre os braços Te amava até morrer Me rendia em teus encantos Me jogava entre os braços Te amava até morrer Ai, Dalila, meu pecado Minha doce sedução Me senta os lábis, me prende Me amarra ou minha corrente Dentro do seu coração Me inserda e me prende Me amarra ou minha corrente Dentro do seu coração É, seu Ribeiro Que banda? Pra você Ai, Dalila, se eu pudesse Ser forte que nem você Ser forte que nem você Me rendia em teus encantos Me jogava entre os braços Me jogava entre os braços Me amava até morrer Ai, Dalila, meu pecado Minha doce sedução Me senta os lábis, me prende Me amarra ou minha corrente Dentro do seu coração Me senta os lábis, me prende Me amarra ou minha corrente Dentro do seu coração Minha doce sedução Se alguém lhe chamar de corno Pergunte se alguém o viu Se alguém lhe chamar de corno Pergunte se alguém o viu Porque hoje é muito simples Sem corno em nosso Brasil Porque hoje é muito simples Sem corno em nosso Brasil Se alguém lhe chamar de corno Diga eu só vendo pra crer Se alguém lhe chamar de corno Diga eu só vendo pra crer Pois o corno dessa terra Sabe finge não saber Pois o corno dessa terra, sabe finge não saber O corno tirado a rico, não passa despercebido O corno metido a rico, não passa despercebido Sabe que a mulher dele tem pra mais de dez maridos Pois o corno nordestino, esse sim é brabo demais Pega uma faca e uma espingada, e do cara vai atrás Se encontrar os dois sozinho, corta todo o miúdinho E da cadeia não sai mais Se alguém te chamar de corno, pergunte se alguém o viu Se alguém te chamar de corno, pergunte se alguém o viu Porque hoje é muito simples, ser corno em nosso Brasil Porque hoje é muito simples, ser corno em nosso Brasil Se alguém te chamar de corno, diga eu só vendo pra crer Se alguém te chamar de corno, diga eu só vendo pra crer Pois o corno dessa terra, sabe finge não saber Pois o corno dessa terra, sabe finge não saber Se alguém te chamar de corno, diga eu só vendo Se alguém te chamar de corno, diga eu só vendo A diferença do corno Se alguém te chamar de corno, diga eu só vendo Já comprei o meu bobó, agora vou dar meus nós De noite durante o dia Eu digo vou viajar, dizendo que volto já Só volto no outro dia Cansado e cheio de batom, pensando está tudo bom Quero voltar mas não consigo Eu ouço o vizinho dizer, não tem jeito pra você Pense num bicho perdido, pra semana eu vou de novo Só volto quando quiser, com a cara cheia de cachaça E o carro cheio de mulher, pra semana eu vou de novo Não quero que ninguém diga Que vou ter embriagado, lotado de rapariga Pra semana eu vou de novo Só volto quando quiser, com a cara cheia de cachaça E o carro cheio de mulher, pra semana eu vou de novo Não quero que ninguém diga Que vou ter embriagado, lotado de rapariga Depois desse carro velho, nunca mais eu andei só Em todo canto que eu chego, me empato com o xodó Amigo pra todo lado, não aguento quanta alegria Mas pra mim tá tudo bem, seja de noite ou de dia Pra semana eu vou de novo Só volto quando quiser, com a cara cheia de cachaça E o carro cheio de mulher, pra semana eu vou de novo Não quero que ninguém diga, que vou ter embriagado, lotado de rapariga Sergueiro que manda, pra semana eu vou de novo Depois desse carro velho, nunca mais eu andei só Em todo canto que eu chego, me empato com o xodó Amigo pra todo lado, não aguento quanta alegria Mas pra mim tá tudo bem, seja de noite ou de dia Pra semana eu vou de novo Só volto quando quiser, com a cara cheia de cachaça E o carro cheio de mulher, pra semana eu vou de novo Não quero que ninguém diga, que vou ter embriagado, lotado de rapariga Pra semana eu vou de novo Só volto quando quiser, com a cara cheia de cachaça E o carro cheio de mulher, pra semana eu vou de novo Não quero que ninguém diga, que vou ter embriagado, lotado de rapariga Não quero que ninguém diga, que vou ter embriagado, lotado de rapariga Não quero que ninguém diga, que vou ter embriagado, lotado de rapariga Se tu vai pro canjeirei, pra dançar corra me leva Levanta os braços, me abraça e me aperta Levanta os braços, me abraça e me aperta Vem dançar, tomar cerveja Beber, pica de montão Exalta a tua beleza Na maior satisfação Nesse vai, vem do fôlego, não fico parado, não Nesse vai, vem do fôlego, não fico parado, não Se tu vai pro canjeirei, pra dançar corra me leva Levanta os braços, me abraça e me aperta Levanta os braços, me abraça e me aperta Se tu vai pro meu gerê, pra dançar forró me leva Levanta os braços, me abraça e me aperta Levanta os braços, me abraça e me aperta Depois eu pego e te levo Pro recanto do forró Pra dançar a noite inteira Até ter ser um suor Quando se acasalando, nunca vi nada melhor Quando se acasalando, nunca vi nada melhor Se tu vai pro meu gerê, pra dançar forró me leva Levanta os braços, me abraça e me aperta Levanta os braços, me abraça e me aperta Se tu vai pro canjeirê, pra dançar forró me leva Levanta os braços, me abraça e me aperta Levanta os braços, me abraça e me aperta Hoje eu agradeço a Deus Pelo que ele fez por mim Sou igual uma gota d'água Ou uma planta no jardim Com amor e humildade, vou chegando até o fim Com amor e humildade, vou chegando até o fim Foda melhor Você já percebeu que o seu João de Alassage Tá cada vez melhor, meu filho? Ai, que maravilha! Quer ver o que manda? Força! Saudade matadeira Não me mate de repente Deixa eu ir em mundo novo Saudade pra rever a minha gente Deixa eu ir em mundo novo Saudade pra rever a minha gente Não aguento mais a saudade de alguém Que eu quero tanto bem Que ela vive a me esperar Saudade matadeira Não me mate de repente Eu quero ver aquela morena Saudade que eu nunca esqueço de amar Eu quero ver aquela morena Saudade que eu nunca esqueço de amar Saudade matadeira Não me mate de repente Deixa eu ir em mundo novo Saudade pra rever a minha gente Saudade pra rever a minha gente Deixa eu ir em mundo novo Saudade pra rever a minha gente Não aguento mais a saudade de alguém Que eu quero tanto bem E ela vive a me esperar Saudade matadeira Não me mate de repente Eu quero ver aquela morena Saudade que eu nunca esqueço de amar Eu quero ver aquela morena Saudade que eu nunca esqueço de amar Eu quero ver aquela morena Eu quero ver aquela morena Eu quero ver aquela mais Eu quero ver aquela mais Quando a lua aparecer no meu céu todo estrelado Levemente eu te beijo, fortemente eu te abraço Pra sentir seu corpo quente e um gostinho dos teus lábios Quando a lua aparecer no meu céu todo estrelado Levemente eu te beijo, fortemente eu te abraço Pra sentir seu corpo quente e um gostinho dos teus lábios Meu amor, eu te vermero Te desejo quanto quero Se quer ser meu grande amor Venha logo, por favor Quanto tempo te espero Vou buscar o paraíso Só pra gente se amar Com as flores mais cheirosas Eu sou teu cravo, minha rosa Vem correndo me amar Com as flores mais cheirosas Eu sou teu cravo, minha rosa Vem correndo me amar Zé Ribeiro e Banda Forroche Quando a lua apareceu No meu céu todo estrelado Levemente eu te vejo Fortemente eu te abraço Pra sentir seu corpo quente O gostinho dos teus lábios Quando a lua apareceu No meu céu todo estrelado Levemente eu te vejo Fortemente eu te abraço Pra sentir seu corpo quente O gostinho dos teus lábios Meu amor, eu te vermero Te desejo quanto quero Se quer ser meu grande amor Venha logo, por favor Quanto tempo que eu te espero Vou buscar o paraíso Só pra chegar e se amar Com as flores mais cheirosas Sou teu cravo, minha rosa Vem correndo me amar Com as flores mais cheirosas Sou teu cravo, minha rosa Vem correndo me amar Tô sempre querendo amor Gosto de viver em paz Quero fazer amor contigo E repetir cada vez mais Tô sempre querendo amor Gosto de viver em paz Quero fazer amor contigo E repetir cada vez mais Você é o meu prazer Sufoca meu coração Quando estou com você Me alucina de paixão Você é o meu prazer Sufoca meu coração Quando estou com você Me alucina de paixão Vem ver esse meu jeito E um homem apaixonado Me viver eternamente Para sempre ao meu lado Quando vai anoitecendo Eu me sinto um fracasso Eu procuro e não tenho quem Eu amo ao meu lado Quando vai anoitecendo Eu me sinto um fracasso Eu procuro e não tenho quem Eu amo ao meu lado Estou sempre querendo amor Gosto de viver em paz Quero fazer amor contigo E repetir cada vez mais Estou sempre querendo amor Gosto de viver em paz Quero fazer amor contigo E repetir cada vez mais Você é o meu prazer Sufoca meu coração Quando estou com você Me alucina de paixão Você é o meu prazer Sufoca meu coração Quando estou com você Me alucina de paixão Vem viver esse meu jeito De um homem apaixonado Vem viver eternamente Para sempre ao meu lado Vem viver esse meu jeito De um homem apaixonado Vem viver eternamente E para sempre ao meu lado Quando vai anoitecendo Eu me sinto um fracasso Eu procuro e não tenho Quem eu amo ao meu lado Quando vai anoitecendo Eu me sinto um fracasso Eu procuro e não tenho Quem eu amo ao meu lado Série Ribeiro e Bando Forra-Chef Fui uma caçada com um bando de amigos Todos eles foram roseiros pra ver quem matava mais Lá no meio do mato eu era o piorzinho Que matou só um tucano e mesmo assim eu fui atrás Fui uma caçada com um bando de amigos Todos eles foram roseiros pra ver quem matava mais Lá no meio do mato eu era o piorzinho Que matou só um tucano e mesmo assim eu fui atrás Eles na frente e eu com o tucano atrás Lá no meio do mato eu era o piorzinho Que matou só um tucano e mesmo assim eu fui atrás Eles na frente e eu com o tucano atrás Lá no meio do mato eu era o piorzinho Que matou só um tucano e mesmo assim eu fui atrás Pegaram o peba verdadeiro até teiu Pegaram o cobra verde, cascavel e chucuiu Pegaram o viado, o pão de pio e muito mais Só porque eu era um besta, fiz com meu tucano atrás Eles na frente e eu coutucano atrás Eles na frente e eu coutucano atrás Lá no meio do mato eu era um pinholzinho Que matei só um tucano e mesmo assim eu fui atrás Eles na frente e eu coutucano atrás Lá no meio do mato eu era um pinholzinho Que matei só um tucano e mesmo assim eu fui atrás Sérgio Guerreiro e Banda Forró Chefe A diferença do forró Pegaram o peba verdadeiro até teiu Pegaram o cobra verde, cascavel e chucuiu Pegaram o viado, o pão de pio e muito mais Só porque eu era um besta, fiz com meu tucano atrás Eles na frente e eu coutucano atrás Eles na frente e eu coutucano atrás Lá no meio do mato eu era um pinholzinho Que matei só um tucano e mesmo assim eu fui atrás Eles na frente e eu coutucano atrás Eles na frente e eu coutucano atrás Lá no meio do mato eu era um pinholzinho Que matei só um tucano e mesmo assim eu fui atrás Oh meu amigo, em sua rua tem algum vizinho carniça Porque na minha rua tem Minha rua não é feia Mas também não é tão bonita Diga quem não já morou Perto de um vizinho carniça Minha rua não é feia Mas também não é tão bonita Diga quem não já morou Perto de um vizinho carniça Ele é metido a besta Fingido e falso demais Eles iam achar Jesus Mas é pior que Satanás Um vizinho como esse O diabo lá não quer É um anjo do inferno Que bateu em Lucifer Minha rua não é feia Mas também não é tão bonita Diga quem não já morou Perto de um vizinho carniça Minha rua não é feia Mas também não é tão bonita Diga quem não já morou Perto de um vizinho carniça Eu brinco com todo mundo Falo com quem me convém Vivo sempre a minhas custas Não mais custa de ninguém Eu falo com o mundo inteiro E o mundo todo acredita Diga quem não já morou Perto de um vizinho carniça Eu brinco com todo mundo Falo com quem me convém Vivo sempre a minhas custas Não mais custa de ninguém Eu falo com o mundo inteiro E o mundo todo acredita Diga quem não já morou Perto de um vizinho carniça Minha rua não é feia Mas também não é tão bonita Diga quem não já morou Perto de um vizinho carniça Minha rua não é feia Mas também não é tão bonita Diga quem não já morou Perto de um vizinho carniça Música Música Zé Ribeiro Nessa pisada eu levanto só pra ver quem é Essa menina linda com esse jeito de mulher Nessa pisada eu levanto só pra ver quem é Essa menina linda com esse jeito de mulher Nessa pisada eu levanto só pra ver quem é Essa menina linda faz seu jeito de mulher Ela é bonita e cuida do seu visual Quando ela chega todo homem passa mal Olhando pra ela sem saber o que fazer Por isso rebola morena que eu quero ver Olhando pra ela sem saber o que fazer Por isso rebola morena que eu quero ver Nessa pisada eu levando só pra ver quem é Essa menina linda faz seu jeito de mulher Nessa pisada eu levando só pra ver quem é Nessa pisada eu levando só pra ver quem é Essa menina linda faz seu jeito de mulher Nessa pisada eu levando só pra ver quem é Nessa menina linda faz seu jeito de mulher Eu vou chegando e vou dizendo agora eu chego lá Bota a pimenta no molho só pra esquentar Eu vou chegando e vou dizendo agora eu chego lá Vamos dançar a noite inteira até o sol raiar Eu vou chegando e vou dizendo agora eu chego lá Bota a pimenta no molho só pra esquentar Eu vou chegando e vou dizendo agora eu chego lá Vamos dançar a noite inteira até o sol raiar Nessa pisada eu levando só pra ver quem é Essa menina linda com esse jeito de mulher Nessa pisada eu levando só pra ver quem é Nessa pisada eu levando só pra ver quem é Nessa pisada eu levando só pra ver quem é Esse ano tô chegando em Aldo Bonito com muito forró na cuia Pra gente fazer nossas pescarias juntos, mano velho Passei muito tempo distante de minha família Afim de vencer na vida e ventei de viajar Em cada dia dos meses que se passavam A salda havia perto e ninguém ia me buscar Quando foi um dia eu arranjei um dinheiro Corri e fui muito ligeiro, a minha passagem comprar Perdei meu destino, a cidade mundo novo Mairi ou quase a do poço, aí consegui chegar Os meus irmãos e meu pai com sorriso aberto Minha mãe com abraço sincero, veio logo me abraçar Ai eu chorei, deu um beijo em cada um E disse pai do senhor, não vou mais me separar Tome a sanfona, toque um short bem ligeiro Vamos todos pro terreiro que aqui é nosso lugar Tome a sanfona, toque um short bem ligeiro Vamos todos pro terreiro que aqui é nosso lugar Com todo prazer Os meus irmãos e meu pai com sorriso aberto Minha mãe com abraço sincero, veio logo me abraçar Ai eu chorei, deu um beijo em cada um E disse pai do senhor, não vou mais me separar Tome a sanfona, toque um short bem ligeiro Vamos todos pro terreiro que aqui é nosso lugar Tome a sanfona, toque um short bem ligeiro Vamos todos pro terreiro que aqui é nosso lugar Música Serveiro e banda forroche Música Salve a natureza, transforma a iluminar Salve a natureza, transforma a iluminar Todo brilho das estrelas, uma beleza do ar Todo brilho das estrelas, uma beleza do ar Salve a natureza, transforma a iluminar Salve a natureza, transforma a iluminar Todo brilho das estrelas, uma beleza do ar Todo brilho das estrelas, uma beleza do ar Vem surgindo cor de prata, resta uma pente lá no mar Luz cobrindo de encanto, fazendo a gente se amar A magia e a beleza, dessa luz que me ilumina Traz o cheiro e o calor do mês dessa menina Salve a natureza, traz pra iluminar Salve a natureza, traz pra iluminar Todo brilho das estrelas, uma beleza do ar Todo brilho das estrelas, uma beleza do ar Salve a natureza, traz pra iluminar Salve a natureza, traz pra iluminar Todo brilho das estrelas, uma beleza do ar Todo brilho das estrelas, uma beleza do ar Se envolve em meus sonhos, que tenho a realizar O amor feliz e sincero, estou aqui para te dar Sei que o dia desta vida, terei que partir sozinho Só quero levar comigo, teu abraço, teu carinho Salve a natureza, traz pra iluminar Salve a natureza, traz pra iluminar Todo brilho das estrelas, uma beleza do ar Todo brilho das estrelas, uma beleza do ar Salve a natureza, traz pra iluminar Salve a natureza, traz pra iluminar Salve a natureza, traz pra iluminar Se envolve em meus sonhos, que tenho a realizar O amor feliz e sincero, estou aqui para te dar Sei que o dia desta vida, terei que partir sozinho Só quero levar comigo, teu abraço, teu carinho Salve a natureza, traz pra iluminar Salve a natureza, traz pra iluminar Todo brilho das estrelas, uma beleza do ar Todo brilho das estrelas, uma beleza do ar Todo brilho das estrelas, uma beleza do ar Música 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 Não vou pra onde a lua vai Não vou pra onde a lua vai A lua vai e volta, se eu for não volto mais A lua vai e volta, se eu for não volto mais A lua vai e volta, se eu for não volto mais Tu me despreza com sua falta, tu me despreza com sua falta de carinho Tu me despreza com sua falta de carinho Amando quem eu despreza com sua falta, se eu for não volto mais A lua vai e volta, se eu for não volto mais O tempo passa e você sem perceber O tempo passa e você sem perceber E só um louco como eu pra gostar tanto de você A lua vai e volta, se eu for não volto mais A lua vai e volta, se eu for não volto mais Não vou pra onde a lua vai Não vou pra onde a lua vai A lua vai e volta, se eu for não volto mais A lua vai e volta, se eu for não volto mais Meu sombra é forte e às vezes nunca se engana Meu sombra é forte e às vezes nunca se engana Ele sabe que te amo e quero te levar pra cama Não vou pra onde a lua vai Não vou pra onde a lua vai A lua vai e volta, se eu for não volto mais A lua vai e volta, se eu for não volto mais A vida é bela, mas acaba em um segundo A vida é bela, mas acaba em um segundo Por isso que valorizo os bons momentos do mundo A lua vai e volta, se eu for não volto mais A lua vai e volta, se eu for não volto mais A lua vai e volta, se eu for não volto mais Agora mexe, regra, se eu for não volto mais Agora mexe, regra, se eu for não volto mais Agora mexe, regra, se eu for não volto mais A lua vai e volta, se eu for não volto mais A lua vai e volta, se eu for não volto mais Agora mexe, regra, se eu for não volto mais Se tu não gosta disso, pra mim não importa Se tu é bichão, é comigo, meu irmão Eu gosto mesmo de mulher, muito gostosa Assim como você, minha bonita, meu tesão Agora mexe, regra, se eu for não volto mais Agora mexe, até o chão, mostra pra esse povo que você é um tesão Agora mexe, regra, se eu for não volto mais Agora mexe, até o chão, mostra pra esse povo que você é um tesão Na escuridão a fogueira se acendeu Nessa animação só vai dar você e eu Nessa escuridão a fogueira se acendeu Nessa animação só vai dar você e eu Já é São João, São Pedro e São José A gente dá no couro, aqui me se arrasta a pé Sendo tão casamenteiro, faz de mim o que bem quer Mas nessa festa bonita, não me deixe sem mulher Vamos pular fogueira, vamos soltar balão Quando o dia amanhecer, vamos pegar o sol com a mão Vamos brincar de amor, tudo em volta da fogueira Vamos tomar quentão, dança forró a noite inteira Nessa escuridão a fogueira se acendeu Nessa animação só vai dar você e eu Nessa escuridão a fogueira se acendeu Nessa animação só vai dar você e eu Já é São João, São Pedro e São José A gente dá no couro, aqui me se arrasta a pé Sendo tão casamenteiro, faz de mim o que bem quer Mas nessa festa bonita, não me deixe sem mulher Vamos pular fogueira, vamos soltar balão Quando o dia amanhecer, vamos pegar o sol com a mão Vamos brincar de amor, tudo em volta da fogueira Vamos tomar quentão, dança forró a noite inteira Vamos tomar quentão, dança forró a noite inteira Sonhei contigo o ano inteiro Beijando teu lindo rosto, olhando o céu Todo estrelado, pedindo a Deus por nossa amizade Hoje eu estou por aqui, querendo teu amor e teu carinho Mas não esqueça moreninha, de fazer uma cena para mim Mas não esqueça dos carinhos, nossa amizade não pode ter fim Mas não esqueça moreninha, de fazer uma cena para mim Mas não esqueça dos carinhos, nossa amizade não pode ter fim Terminar o forró aqui, meu filho Vou bater na fazenda, sabia tomar um leitinho quente no peito da rata Sonhei contigo o ano inteiro Beijando teu lindo rostinho Olhando o céu, todo estrelado Pedindo a Deus por nossa amizade Hoje eu estou por aqui, querendo teu amor e teu carinho Mas não esqueça moreninha, de fazer uma cena para mim Mas não esqueça dos carinhos, nossa amizade não pode ter fim Mas não esqueça moreninha, de fazer uma cena para mim Mas não esqueça dos carinhos, nossa amizade não pode ter fim Hoje eu estou por aqui Querendo teu amor e teu carinho Mas não esqueça, moreninha De fazer uma cena para mim Mas não esqueça dos carinhos Nossa amizade não pode ter fim Nossa amizade não pode ter fim Nossa amizade não pode ter fim Cacete no pé do vidro, desse cabra descarado Que gosta de puxar fumo e viver embriagado Que não respeita ninguém, é um gigolô safado O futuro desse bicho é na capital do inferno Trabalhando pro diabo, pega o cara, prende o cara Não deixe o cara sair, se esse bicho fica solto Tem visor de por aí Pega o cara, prende o cara, não deixe o bicho sair Se esse bicho fica solto, tem visor de por aí Zé Ribeiro, o Banda Forroche Eita maravilha, é só da batida do coração, meu filho Vamos entregar mais cinco mandamentos Paz, amor, cachaça, mulher e muito forró Aí é que eu quero ver, onde esse mundo vai dar A gente quer ser feliz, e o vagal não quer deixar Vamos vir a essa página, meus senhores do poder Porque não tenho certeza, se quem manda a nossa sombra Se ele é você, pega o cara, prende o cara Não deixe o bicho sair, se esse bicho fica solto Tem visor de por aí Pega o cara, prende o cara, não deixe o bicho sair Se esse bicho fica solto, tem visor de por aí Aí é que eu quero ver, onde esse mundo vai dar A gente quer ser feliz, e o vagal não quer deixar Vamos vir a essa página, meus senhores do poder Porque não tenho certeza, se quem manda a nossa sombra Se ele é você, pega o cara, prende o cara Não deixe o cara sair, se esse bicho fica solto Tem visor de por aí Pega o cara, prende o cara, não deixe o cara sair Se esse bicho fica solto, tem visor de por aí Pega o cara, prende o cara, não deixe o bicho sair Se esse bicho fica solto, tem visor de por aí Pega o cara, prende o cara, não deixe o bicho sair Se esse bicho fica solto, tem visor de por aí Isso, tava bom demais, vocês de novo Quem foi que liberou vocês? Ô doutor, eu avisei antes Se eles chegassem aqui, eu ia embora Então tchau, fui, leve meu dinheiro em casa, doutor Essa é Ribeiro Que banda Por você Seu amor é de prata, é de ouro É o melhor tesouro que eu tenho de encontrar E só que eu dou o meu coração Dou amor, dou paixão Só pra te compensar Vem viver Esse amor, minha vida Bem discreto, escondida Sem ninguém notar Quanto mais proibido é gostoso Sei que é perigoso Mas não vou deixar Quanto mais proibido é gostoso Sei que é perigoso Mas não vou deixar Me beija, me abraça E finge que não me guio Me enquece em teus braços Em noite de frio Entre nós é segredo Tudo que já rolou Me aquece queimando De tanto amor Me beija, me abraça E finge que não me guio Me enquece em teus braços Em noite de frio Entre nós é segredo Tudo que já rolou Me enquece em teus braços Me enquece em teus braços Meu amor é de prata e de ouro É o melhor tesouro Que eu pude encontrar Vem, porque eu dou o meu coração Do amor, dou paixão Só pra te compensar Vem viver esse amor Minha vida Bem descreta, escondida Sem ninguém notar Quanto mais proibido é gostoso Sei que é perigoso Sei que é perigoso Mas não vou deixar Quanto mais proibido é gostoso Sei que é perigoso Mas não vou deixar Me enquece em teus braços E finge que não me guio Me enquece em teus braços Em noite de frio Entre nós é segredo Tudo que já rolou Me enquece queimando De tanto amor Me beija, me abraça E finge que não me guio Me enquece em teus braços Em noite de frio Entre nós é segredo Tudo que já rolou Me enquece queimando De tanto amor Tô procurando amor Eu tô querendo amor Anda logo, vem me dar Tô procurando amor Eu tô querendo amor Aqui ou em qualquer lugar Tô procurando amor Eu tô querendo amor Andando logo, vem me dar Tô procurando amor Eu tô querendo amor Aqui ou em qualquer lugar Venha pra mim Me dá um beijo Já faz um tempo Que eu te quero, meu desejo Venha pra mim Minha paixão Eu quero ser o dono Do seu coração Tô procurando amor Eu tô querendo amor Anda logo, vem me dar Tô procurando amor Eu tô querendo amor Aqui ou em qualquer lugar Tô procurando amor Eu tô querendo amor Anda logo, vem me dar Tô procurando amor Eu tô querendo amor Aqui ou em qualquer lugar Meu passarinho Minha beija-flor Seu beijo ardente Tem quinto e tem sabor É tão cheiroso Tem perfume de uma flor É a maravilhosa Que sempre me encantou Tô procurando amor Eu tô querendo amor Tô procurando amor Anda logo, vem me dar Tô procurando amor Eu tô querendo amor Aqui ou em qualquer lugar Tô procurando amor Eu tô querendo amor Amar logo, vem me dar Tô procurando amor Eu tô querendo amor Aqui ou em qualquer lugar Tô procurando amor Eu tô querendo amor Tô procurando amor Música A gente quando tá distante é um sofrimento grande, doido pra tu ver te ver Faria qualquer sacrifício pra ficar juntinho e nunca mais deixar você É uma manhã de verão, é sua flor que desabrocha no meu coração Se molha quando chover, eu te ponho no meu colo pra te aquecer Se molha quando chover, eu te ponho no meu colo pra te aquecer A gente quando tá distante é um sofrimento grande, doido pra tu ver te ver Faria qualquer sacrifício pra ficar juntinho e nunca mais deixar você É uma manhã de verão, é sua flor que desabrocha no meu coração Se molha quando chover, eu te ponho no meu colo pra te aquecer Se molha quando chover, eu te ponho no meu colo pra te aquecer Pode ser no inverno, no verão ou a vida inteira Quando precisa me chama pra acender tua fogueira Você é um fogo ardente que anda perto de mim Você tá cada vez mais quente, perto do meu estupim Pode ser no inverno, no verão ou a vida inteira Quando precisa me chama, meu bem, pra acender tua fogueira Você é um fogo ardente que anda perto de mim Você tá cada vez mais quente, perto do meu estupim A gente quando tá distante é um sofrimento grande, doido pra tu ver te ver Faria qualquer sacrifício pra ficar juntinho e nunca mais deixar você É uma manhã de verão, é sua flor que desabrocha no meu coração Se molha quando chover, eu te ponho no meu colo pra te aquecer Se molha quando chover, eu te ponho no meu colo pra te aquecer A gente quando tá distante é um sofrimento grande, doido pra poder te ver Faria qualquer sacrifício pra ficar juntinho e nunca mais deixar você É uma manhã de verão, é sua flor que desabrocha no meu coração Se molha quando chover, eu te ponho no meu colo pra te aquecer Se molha quando chover, eu te ponho no meu colo pra te aquecer Pode ser no inverno, no verão ou a vida inteira Quando precisa me chama pra acender tua fogueira Você é um fogo ardente que roda perto de mim Você tá cada vez mais quente, perto do meu estupim Pode ser no inverno, no verão ou a vida inteira Quando precisa me chama, meu bem, pra acender tua fogueira Você é um fogo ardente que roda perto de mim Você tá cada vez mais quente, perto do meu estupim Você tá cada vez mais quente, perto do meu estupim Legenda Adriana Zanotto